Eu sou o Padre António Lopes, sou o Diretor Nacional das Obras Missionárias Pontifícias em Portugal. Hoje estivemos em Fátima estes dias reunidos, desde sexta-feira até hoje. Sexta-feira tivemos um encontro com os diretores diocesanos, onde trabalhámos os temas do próximo mês do Outubro Missionário, onde falámos também das dificuldades que alguns diretores diocesanos têm em levar para a frente esta animação missionária, mas também partilhámos as esperanças e as alegrias de que alguns possuíam já nas próprias dioceses. Estamos a fomentar os centros diocesanos missionários nas dioceses e também os grupos missionários paroquiais, porque estamos a celebrar os cinco anos da Carta Pastoral dos Bispos de Portugal, como eu vos fiz fazer vós também, para um rosto missionário da Igreja em Portugal. Depois, no sábado e no domingo, nós tivemos as Jornadas Missionárias Nacionais, com o tema Missão Sempre e em Todas as Frentes, onde, à luz do Decreto Ad Gentes e também da Carta Pastoral dos Bispos Portugueses, nós quisemos dar uma animação aos jovens, aos adultos, às crianças, onde falámos também do Decreto Ad Gentes e igrejas particulares, as igrejas locais e também falámos sobre a profecia e a criatividade ou a pujança das obras missionárias pontifícias. As quatro obras, a obra de São Pedro Apóstolo, a obra da propagação da fé, a infância missionária e também a Pia União Missionária. Tivemos connosco o Padre Fernando Domingos, que nos levou, de facto, a fazer um percurso entre o Decreto Ad Gentes, a Carta Pastoral dos Bispos e as obras missionárias pontifícias, e também o Padre Paulo Caramo, que nos falou no domingo sobre a missão nas periferias. Quisemos levar, de facto, do documento Decreto Ad Gentes até à Evangelho e Gaudo, as periferias da missão.